Como se posicionar diante da competitividade? O meio artístico é um meio muito competitivo, tem muitas pessoas brigando por um lugar ao sol. Mas na verdade isso é um posicionamento teu, é a forma com que você percebe o mundo. Se você percebe o cenário artístico como um cenário competitivo, é competição que você vai ter. Mas você pode se posicionar acima disso, e é disso que eu vou falar hoje. Mas antes eu queria já te pedir para compartilhar este vídeo, clicar no joinha, na notificação, deixar um comentário também, para que a gente possa saber exatamente a relevância que estamos tendo. E se você tiver uma sugestão de assunto também, fala para mim que eu vou fazer questão de trazer para cá. Outra coisa que vale lembrar é que eu tenho respondido todas as mensagens pelo Instagram. Então se você quer deixar um comentário e falar comigo, pode ter certeza que eu vou responder por ali. Me siga então no Instagram e também nas outras redes sociais. Mas vamos lá. Como se destacar num mercado competitivo? Existe um meio onde as pessoas fazem a mesma coisa. É um meio comum. Todos disputam por um lugar num oceano cheio de tubarões. Existe até um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. E a gente fala sobre isso e eu desenvolvi também uma ferramenta de coaching voltada para isso no meu curso de business, que é o Music Business Coaching, que na verdade está dentro do Elite Arte Impulso, que se tornou uma plataforma que engloba toda a minha metodologia para artistas, no caso, artistas e líderes. Bom, e a gente coloca isso lá na nossa plataforma. Mas eu sugiro que você leia, porque esse livro fala justamente sobre o oceano vermelho, que é o meio comum de competitividade, onde todos fazem a mesma coisa e todos brigam pela concorrência. E como se destacar no meio disso? É estando acima da competição. Quando você se especializa em algo, ou seja, você nicha, você acaba se colocando acima da competição. No nicho, já vou falar sobre isso, vou explicar. No nicho existe menos competição, pois você é o especialista. Nicho seria aquele meio onde estão os seus clientes. Se você tem um produto e você enxerga esse produto como uma solução, o seu nicho seriam as pessoas que têm o problema, cujo produto que você vende é a solução. Esse é o nicho. Por exemplo, se eu sou um cabeleireiro, eu estou generalizando. Cabeleireiro, vai entrar homem, mulher, criança. Mas, se eu for especialista em loiras, eu já nichei. E se eu for especialista em loiras de cabelo curto? Aí eu fiz um super nicho. Se eu for especialista em loiras de cabelo curto, extra lisos, por exemplo. Eu não sou especialista nessa área, então estou inventando coisas aqui. À medida que você nicha, você se posiciona como autoridade naquilo que você faz. Algumas pessoas têm uma crença de que quanto mais você nicha, mais você perde pessoas. Só que é o contrário. Não adianta nada você ter um milhão de pessoas te seguindo se apenas 100 se interessam naquilo que você fala. Então é 1%, o 0,000, 1% das pessoas que te seguem se interessam naquilo que você tem. Quando você nicha, você vai reduzir o teu número para 100 pessoas, só que são 100 pessoas interessadas no que você fala. Logo, você tem 100% de atenção das pessoas. Isso é nicho. Eu quero falar disso porque a gente às vezes se perde nessa competitividade, achando que todo mundo é uma ameaça para a gente. Sendo que, na verdade, cada um fala a sua língua, cada um tem a sua arte, cada pessoa tem sua história, seu porquê, sua razão e o seu público-alvo. Então, por que todo mundo tem que ser ameaça para você? Não é assim que a coisa funciona. Então, a dica que eu dou aqui é invista na sua identidade. Por quê? Porque você é o único quando faz aquilo que te representa. O meu nicho, poderia dizer isso para vocês, é artistas cristãos. Obviamente, muitos líderes me seguem. E se eu quiser um nicho mais forte ainda, guitarristas cristãos, porque é onde está a minha história. Então, se eu sou hoje coach e trabalho com mentoria também de ministérios, de bandas e carreiras, não é? Mas, se eu quiser um nicho específico do meu trabalho, eu vou para guitarristas. Eu vou oferecer a minha mentoria para guitarristas. Obviamente, não posso me dar o luxo de super nichar dessa forma, até porque o alcance do meu trabalho é um alcance estratégico. Então, a gente se posiciona um pouco mais abertamente. Mas, se você parar para pensar, eu estou nichado. Porque tudo que eu falo aqui tem um teor de mentoria para artistas. Os líderes que vêm seriam um efeito colateral, porque muitos músicos e muitos artistas também são líderes. E como a gente tem uma colocação de liderança para falar, alguma coisa de líder coaching, então as pessoas acabam se identificando com a gente. Você vê? Num dos vídeos passados, a gente falou do porquê e a importância do propósito. Quando você tem um propósito e esse propósito é claro, as pessoas que têm o mesmo propósito vão se identificar com você e vão chegar perto de você. Isso é uma forma de você fugir da concorrência. Não se preocupando com ela e não se preocupando com as pessoas que fazem o mesmo que você. Porque só você faz o que você faz do jeito que você faz, ok? Então, olha só. O que você ama? O que você faz desde sempre? O que você faz parte da sua história? O que você faz fácil, o que outras pessoas têm que estudar e se matar para fazer? Ali está o seu ponto forte e muito provavelmente está o seu porquê. Ali está a sua identidade e isso são fatores que vão te colocar acima da competição. Então você pode estar no meio de lobos, só que você é leão. Você pode estar no meio de tubarões, só que você é orca. Não tem espaço para mordida e o oceano se torna azul. Fica muito mais fácil. Então, tudo é uma questão de mindset. Como você se imagina? Você se imagina uma pessoa fraca que todo mundo tem alguma coisa para te ameaçar? Você se posiciona como uma pessoa frágil? Então, saiba que as pessoas que te seguem percebem isso. Quando você tem essa força e a certeza de saber quem você é, você não se preocupa e todo mundo sabe que você não se preocupa com isso. Logo, você ganha confiança das pessoas. Você desenvolve a autoridade necessária para ter seguidores, seguidores fiéis, pessoas engajadas no teu projeto. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Afinal, aquilo que a gente fala aqui é tão específico que não tem espaço para quem está simplesmente atrás de assuntos irrelevantes ou simplesmente entretenimento. Eu sou músico e nunca vou deixar de fazer música. Sou guitarrista e nunca vou deixar de tocar guitarra. Mas o Daily Cast tem o propósito de trazer conteúdo. Logo, as pessoas que estão atrás de conteúdo, que querem resultados, vão me procurar e vão se engajar comigo. Sou feliz demais por você que está comigo aqui, ok? Mais uma vez eu vou te pedir para compartilhar o nosso Daily Cast. Porque, como eu te falo sempre, a gente faz isso aqui orgânico. Não estou injetando dinheiro em nada. Eu quero que esse crescimento seja gradual, lento, porém sólido. Porque eu me preocupo muito com a vida das pessoas que me seguem, ok? Outra coisa, eu tenho um desafio para você. O desafio das cinco indicações. Se você pegar uma postagem minha e indicar e comentar cinco pessoas e mandar o print para a gente ou mandar o print na própria rede social e me citar, eu vou te dar um prêmio muito legal. Ainda é surpresa esse prêmio, mas tenho certeza que você vai gostar muito porque vai fazer diferença para você e para a sua carreira, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e amanhã a gente tem mais. Valeu!